O aumento de vagas aqui esse ano foi bem alto, Jerônimo. Esse ano foi um ano recorde para nós, pós-pandemia. Tivemos muitas contratações, ainda vamos fazer esse levantamento de todas as admissões que teve aqui pelo PAT. E nós esperamos agora, fim de ano, as vagas temporárias, que agora é questão do comércio, está aberto até as 22 horas. Nós esperamos agora, no início de dezembro, estar com essas vagas temporárias. Você tem experiência já que há alguns anos, né? Trabalhar nesse ramo é uma bela porta de entrada para o emprego, né? Sim, é uma bela porta de entrada, principalmente para quem está iniciando, né? Acaba depois tendo uma efetivação dessa contratação. Então, esse período temporário ajuda muito essas pessoas que estão querendo voltar ou querer uma oportunidade de trabalho. Então, a gente pede para estar acompanhando que a partir de dezembro, no início do mês, já começa a ter essas vagas temporárias e são bastante vagas. Falar em vagas, acho que é uma grande questão, todo mundo pensa, né? Tem vagas de emprego e tem pessoas desempregadas. Onde está o encaixe disso? O que está acontecendo? Ai, Gerônimo, a gente tem uma dificuldade, né? Em preencher algumas vagas. Às vezes falta mão de obra, às vezes falta um pouco de interesse também. A pessoa procura, mas chega na hora, acaba não dando certo, não acaba se adaptando ao local de trabalho. E está acontecendo muito isso, as empresas estão reclamando para nós que acaba contratando e a pessoa não dá certo. Falta muito interesse. Tem, sim, as pessoas que querem trabalhar, que têm a vontade, né? Que precisam. Mas também a gente tem um pouco essa dificuldade de quem não tem muito interesse. Hoje o comércio, então, está absorvendo bastante essa mão de obra. Sim, o comércio está absorvendo bastante essa mão de obra, né? Agora, fim de ano, acredito que vai aumentar esse quadro, né? Aqui para nós. E nós estamos ansiosos para essas vagas, porque a gente tem bastante gente que vem aqui, procura uma oportunidade, quer trabalhar, né? E é uma porta de entrada para depois ter uma efetivação no mercado de trabalho, né? O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito às dezesseis horas. Também está nas redes sociais? Também estamos nas redes sociais, siga nossa página no Instagram, que é arroba patiassiz__ E aí E aí